Fala galera, e aí, tudo bem com vocês? Espero que todo mundo esteja bem, meu nome é Cristiano, vocês estão aqui no canal CrisGamer e estamos de volta para mais um episódio da nossa série aqui com o Futebol Clube Antibayer e a tabela já mostra a nossa crítica situação, né meus amigos? No último episódio a gente deu aquela respirada, porém a situação ainda é muito preocupante, meus amigos, e vocês observam que o Werder Bremen está ali na beira do rebaixamento, no vídeo de hoje teremos confronto contra o Werder Bremen e vamos jogar também contra o Mainz e contra o Schalke 04, que são times que estão acima da gente na tabela, galera, então teremos jogos decisivos, confrontos diretos que vão definir, né, se a gente sai dessa zona de rebaixamento ou entra nela novamente, então os jogos que teremos no vídeo de hoje serão Mainz 05, Wolfsburg, Bayern Leverkusen, esses duas partidas aqui dificílimas, e depois confronto diretaço aqui contra o Werder Bremen e também contra o Schalke 04, meus amigos, então sejam todos bem-vindos, que o nosso drama, a nossa luta contra o rebaixamento segue firme, então sem mais delongas, já vamos para o primeiro jogo, é jogo fora de casa contra o Mainz, na casa deles, então bora pra partida! Tá aí, o time do Mainz 05 já está em campo, vocês percebem, teremos jogo debaixo de chuva, né pessoal, gramado pesado aqui, clima bonito demais, concentração máxima dos jogadores, vamos lá então, dá a saída do nosso time, rolou a bola! Vem o Tchalhanoglu pela esquerda, abriu no De Jong, a zaga deu espaço, olha a arrancada do De Jong, o Jinx está infiltrando, pra fazer o gol, é um a zero, tá lá dentro! É gol do Futebol Clube Antibayer, Jinx é o nome da fera! O nosso artilheiro não perdoa, ele é matador, o De Jong recebe, entre as linhas de defesa do Mainz, ele avança na velocidade do jeito que ele gosta, rolou a bola, Jinx se fuzila e marca! Vibra, Guerd venceu, porque é gol e saímos na frente, já é o décimo primeiro gol do Jinx, hein? Tá lá, um a zero! Vem o Mainz, chegando pela direita, com perigo, rola a bola, Kral defende! O nosso capitão defendeu o lance perigoso ali, o Uruguai Lodeiro bateu no contrapéu, o Kral estava bem... Roubou a bola o nosso time, vem Vagnoma, abertura ali, com o Eggestein, o Raque, vem o Mococo, esperou o Raque pra bater, a bola desvia! Vai sobrar no Jinx e pega de voleio, o goleiro pega! Que lance, meus amigos! Vem o Mainz, 05, chegada com perigo, vem o cruzamento, Jinx tá ali ajudando! Tira a zaga, afasta o Bayern! Pressão do Mainz, olha a bola, vem pela esquerda, pode cruzar, o Raque tá ali na cobertura, desvia nele, vem bola, afastou, vai sobrar! E é gol! Gol do Mainz, 05, eles empatam o jogo, falha ali da nossa defesa, meus amigos! A torcida explode no estádio, o Raque tentou cortar, o Armel não tirou, o Vagnoma chegou atrasado! Fuzila, e é gol brasileiro, Evander! Tá lá, tá tudo igual, 1x1! Vem o segundo tempo, nosso time já começa na pressão, com o Raque partindo pra dentro, já tirou o primeiro, que jogada sensacional! Rolou no Mococo pra fazer o golaço! Tá lá dentro! Um belo gol, que jogada do Raque! Segundo tempo veio, Gerd Wenzel deixou o time mais ofensível, marcando pressão na frente, olha o Raque na habilidade, tirou o primeiro, veio o segundo, ele deu o passe, o Mococo com a frieza, com a categoria de um artilheiro, bateu! E fez um belo gol do nosso time, tá lá, é 2x1 no placar! Olha a saída pela esquerda do nosso time, que lançamento no De Jong! Tem o Mococo livre pra fazer mais um... Mococo neles! O contra-ataque é letal, meus amigos! É letal! Que lance! Que arrancado é mais uma assistência do De Jong! O De Jong é o mestre, é o cara das assistências, ele vai na linha de fundo, faz o cruzamento... Mococo chega livre, leve, pra finalizar e marcar... Um belo gol, um belo contra-ataque! Que lance! Vibra, Gerd, Wenzel, 3x1 no placar! Vem o mais chegando, o Kral defendeu e acabou! Final de jogo, meus amigos! Que vitória importantíssima do nosso time! Grande atuações de De Jong, Haki, Mococo! E uma vitória muito importante aqui na nossa luta! É, pessoal, vocês percebem, nas estatísticas o jogo foi equilibrado, mas a eficiência do nosso time falou mais alto e que grande resultado pra gente! E galera, mostrando aqui pra vocês uma coisa, vocês se lembram, né, pessoal? No último episódio, o Nicolas Kuhn bateu na mesa e pediu pra ser negociado. A gente não conseguiu trazer ninguém pra substituir ele na janela de transferências e também não conseguimos vender. Porém, veio o Aston Villa aqui de Steven Gerrard e ofereceu 18 milhões de euros, meus amigos! E a nossa comissão técnica aceitou essa oferta! Então, na próxima temporada, Nicolas Kuhn será vendido para o time inglês e não fazerá parte mais do nosso elenco, galera! E agora, galera, a nossa próxima partida contra o Wolfsburg é na nossa casa! É jogo duro! Jogaço aqui pra gente! Então, bora pra cima deles! Entrando em campo as equipes aí, pessoal, e vocês já veem ali, Maximan, um dos artilheiros da Bundesliga nessa temporada, é atacante do Wolfsburg. Teremos jogo duro aqui pela frente, o time deles é muito bom, o Castles é ótimo goleiro, mas vamos lá, pessoal! Vamos lá manter a boa fase! O nosso time vem de um grande resultado, então rolou a bola! Bora para a partida! Isso! Kruz sai jogando bem! Bola trabalhada! Olha o Bayer adiantou demais! Não, Bayer não! Olha o Max! Kruz defende! Saída totalmente equivocada aqui do nosso time! Veio o Max, bateu e o Kruz pegou! A marcação dobra, vem Vagnoman, Thaliska puxando, rolou no meio! Kruz! Olha o Wolfsburg chegando com perigo, bola pelo meio, Thaliska! Kruz defendeu! Que lance! Vem cruzamento, a bola desvia! Afasta a zaga, sobra ali ainda, Iconet, vem bola rolada atrás, Maximan, Fofaná, olha o perigo, Max! Que golaço! Gol do Wolfsburg, que golaço! Era muita pressão do time deles! Que lance, meus amigos! A nossa zaga não conseguiu cortar a bola rolada, o Max bate com uma! Categoria absurda e faz um a zero! Que golaço! Olha onde ele pôs essa bola e já é o décimo terceiro gol dele na Bundesliga! Olha a saída de jogo errada do nosso time! Vem o Max! Kruz ficou com ela! Sai jogando no risco ali com o Armel, mas deu certo! O Thalianoglu chama o De Jong pelo meio, ele viu, olha o Jinx pedindo! Tocou de primeira, pró de ser bom lance! Vem o Jinx pra bater cruzado! Pegou o Castles! Afasta a defesa! Vem sobra! De bola com o De Jong, domina! Abre ali no Eggenstein! Ele espera a chegada de alguém! Rolou no Oscar! Olha o Hacking filtrando! Puxou! Dá pra fazer golaço! Tá lá dentro! É o empate do Futebol Clube Antibayer! Que belo gol! O Hacking enfiou ali como um centroavante! Olha o Oscar! Foi inteligente! Ele poderia ter batido! Viu o Hacking bem posicionado? Que gira! E bota no ângulo! Que grande gol do nosso jogador! Camisa 10 é pra isso! Tá lá! É o sexto gol dele na temporada! 1 a 1! Olha a bola no De Jong! Começa o segundo tempo! O nosso time já vem na pressão! De Jong! Pegou o Castles! Olha o contra-ataque! O Charléonoglu erra o passe! E agora é perigo! Agora é perigo! Vem o Wolfsburg chegando! O cruzamento no segundo pau! O Thaliska pra fora! Olha o Thaliska! Puxou pra canhota na trave! Tira a zaga de qualquer jeito! Que perigo! Mas agora pode ser o contra-ataque da vitória! Puxa o De Jong! Adiantou demais a bola! Vai recuar ali a escanteio! É o último lance do jogo! Jogada ensaiada! Tem o Hacking ali! Mal! Mal a jogada! Final de partida! Perdemos um bom lance aqui no final de jogo! Apitou o juizão e deu empate aqui, meus amigos! Se formos pensar que pegamos um grande adversário que tá na parte alta da tabela, né pessoal? O resultado não é de todo ruim! Pelo menos somamos mais um ponto aqui na nossa briga! E mais uma partida equilibrada, né galera? Número de finalizações igual! Posse de bola parecido também! Conseguimos disputar de igual pra igual contra o Wolfsburg! Então acaba que foi um ponto ganho aqui pra gente! É pessoal! E nossa próxima partida é dificílima na Bay Arena contra o Leverkusen! Então bora lá! A gente vem num bom momento! Vamos tentar aproveitar essa boa fase, né? E tá aí pessoal! A tabela mostra que vamos enfrentar o terceiro colocado que está brigando ali logo atrás de Bayern de Munique e Borussia Dortmund, né meus amigos? Ou seja, pela tabela a gente já tem a dificuldade que será essa partida, né pessoal? Que imagem belíssima da Bay Arena! É um belo estádio! Teremos jogo debaixo de neve aqui, o time deles é muito bom, muito veloz! Então vamos lá! Vai dar a saída o time deles! Rolou a bola! E o Bayern já vem na pressão, marcando ali! Olha o Correia! Cruzou! É gol! Gol do Bayern Leverkusen! Meus amigos, primeiro lance! Três minutos de jogo e os caras já fazem 1x0! Veio a jogada do Correia na linha de fundo! A zaga não corta! O Buendia domina! Chega atrasado o Tchaliano Gloo! O Kral não consegue pegar um chute! Já queima a roupa ali! E tá lá dentro! 1x0 para o Leverkusen no primeiro lance da partida! Trabalhada! Buendia quase recuperou o Oscar! Olha o perigo agora! A chegada com o Correia! Vem o Bayern! Bem! Conseguiu o corte! Será que dá contra? Avança o hack! Pode ser bom lance! Puxou! O Mucocchio tá passando! Ele viu! Grande lance! Olha a infiltração dentro da área! Pra fazer! Eggestein! Tá lá dentro! É gol! Do futebol clube anti-Bayern! Eggestein na raça! O nosso time é o time de Guerreiros! Olha a bola! O hack veio! O Mucocchio infiltrou! Fez o cruzamento! Ele tava caindo! Um gol meio de carrinho ali! Ele luta! Tenta alcançar a bola! Bate! Ela morre no cantinho! No contrapé do goleiro! Vibra demais! Gerd Wenzel! Gol importantíssimo! 1x1! E vem o time deles novamente! O Kral defende! Chegada perigosa! E ele já tenta achar o De Jong ali! Que bola incrível do Kral! Pode ser um bom lance! Vem De Jong! Na linha de fundo tem o Mucocchio! Chegando! Pra fora! Impressionante! Esse contra-ataque começa com o Kral! Caiu na direita do Mucocchio! Que não é a forte! A bola saiu! Vem bola! Avança! Rolio Eggstein! Valeu a pressão do nosso time! Vem Huck! Tocou no Jinx! Protegeu! Olha a infiltração do Mucocchio! É pra ele! Vamos Mucocchio! É gol! Tá virada! Que bola trabalhada! Que troca de passes! O Mucocchio puxou pra direita! Ele bateu meio mascado! Mas a bola foi no canto! No contrapé do goleirão! Que não conseguiu pegar! Mucocchio! Nele está on fire! Tá jogando muito o nosso garoto! Tá lá dentro já! E é o sétimo gol dele na temporada! 2x1 de virada! E vai acabar o primeiro tempo! E a gente fica na frente! 2x1 até aqui! Ai, ai, ai! Olha o perigo! Olha o Velasco! Cruza sozinho! É gol! Gol do Angel Correia! O Leverkus empata o jogo! Bola perdida ali no meio! Eles vêm na velocidade! E o Correia é carrasco do nosso time! Meus amigos! É carrasco! Veio a bola! Veio o cruzamento! Ele bate de voleio ali com estilo na marca do pênalti! A nossa zaga toda atrás! Os ataques deles todos na frente! Tá tudo igual no jogo! 2x2! E agora é perigo! Porque veio o Correia buscar jogo! Ele abre ali no Buendia! Vem o Armel! Não consegue tirar! Sacral! Incrível! Defesa! Vem bola! Vem sobra! Tá ali! Rolou! Bateu! Baia! Desvia! Desvia na zaga de novo! É muita pressão! Meus amigos do time deles! E vem contra-ataque! E vem contra-ataque! O Oskan conseguiu sair! Vem Raque! Puxou! Pelo meio! Avança! Olha o De Jong! Infiltrou bem! Vem De Jong! De Jong perdeu! E ele rouba! Apertou ali! Roubou! Vem o Raque! Que bola no Dix! Pra fora do gol! Impressionante! Essa bola não entra! Vem o nosso time! O Dix! Veio o De Jong infiltrando! Prode ser o gol da vitória! Vamos De Jong! De Jong pro gol! Um gol histórico, meus amigos! Podemos vencer o Bayern Leverkusen! O terceiro colocado da Bundesliga em plena Bayern Arena! Que gol sensacional da nossa joia! Do nosso promissor De Jong! É isso mesmo, meus amigos! O placar tá certo mesmo! É 3x2 pro nosso time! Vem bola! Olha o perigo! É o último lance! A bola desviada! A torcida se inflama! O último lance do jogo! Já venceu os acréscimos! É escanteio pro time do Bayern! Vem bola rolada! Jogada ensaiada! Vamos lá! Vaginoman! Vamos, Juiz! Já acabou, Juizão! Vem bola! No Marco Reus! Ele tira! Rola atrás! Vamos, Juiz! Apita o final do jogo! Olha o Leverkusen! Crow defende! Meus amigos! O jogo não acaba! Dois minutos de acréscimo! Já estamos com 96 minutos! O Juiz quer que a gente tome um empate! Vem cruzamento! Crow! Fica com ele! Acabou! Fizemos história! Primeira vitória na história contra o Bayern Leverkusen na Bayern Arena! É, galera! Que jogaço de bola! Jogo emocionante! Eles tiveram mais posse, mais finalizações, porém, o nosso ataque brilhou e decidiu ao nosso favor! E agora, pessoal, vamos voltar aqui para Rosenheim, para nossa casa, porque vamos receber o tradicionalíssimo time alemão aqui, num confronto direto para a gente fugir do rebaixamento e depois dessa vitória épica, estamos com muita moral, né, galera? Então, bora para cima deles! Está aí, galera! Entrando em campo as equipes! O estádio está bonito, está bacana, clima bom! E a tática de Wenzel está dando certo, né, galera? O nosso time agora está mais equilibrado, mais competitivo! Estamos vindo num grande momento, o melhor momento da temporada! Vitórias em sequência, vitórias históricas, então vamos lá tentar mais um bom resultado aqui! Concentração dos nossos jogadores! Dá a saída do Jinx e rolou a bola! Vem o Werder Bremen, boa inversão aqui pela direita, domina, vem cruzamento, aberto demais, sai jogando bem o nosso time! Pode ser contra-ataque, vem De Jong, abriu no Jinx, está passando o De Jong, abertura nele de novo! O Jinx está chegando, bola rolada para ele! Pegou o goleiro, a sobra, tira a zaga! Vai sobrar no De Jong, cruzou, e Regenstein isolou! Que chance boa do nosso time, o Regenstein pegou na orelha da bola! Vem o Werder Bremen, cruzamento, Kral, incrível, sensacional, nosso goleiro, vem bola e é gol! Gol do Werder Bremen, meus amigos, inacreditável! Primeira chegada do Werder Bremen com real perigo, o Kral faz um milagre no primeiro lance, vem a sobra, o cruzamento! O Lokad já está livre dentro da área! Recebe, bate bem sem chances de defesa! E o Werder Bremen sai na frente, apenas o primeiro gol do centroavante! 1 a 0! E vem o Werder, nova brinde, com o Lokad ele protege, agora é pressão do time deles, trabalhando bola, nossa zaga não corta, eles vêm jogando bem, trocando passes, olha o perigo, rolou, tá livre, Kral! Defesaça do nosso goleiro, meus amigos, e agora o Werder vem na pressão! Vem cruzamento, não tirou o Vagnoma, nossa, sai no risco o nosso time, mas deu certo! Vem bola acionada, o Haki, conseguiu, olha o De Jong, bola nele, pode ser o contra-ataque mortal, De Jong bateu e pegou o goleiro! Que lance incrível, que contra-ataque, ele olha o goleiro, tenta tirar o goleirão, defende bem demais! Vem o Oskar, na recuperação, tentando, avança, olha o perigo, olha a chegada, vem cruzamento, no segundo paus, pra fora! Mas saiu errado o goleirão, abertura no Vagnoma, ele protege, rolou no Oskar, dá pra bater de longe, meu Deus do céu, onde passou essa bola? Bola! O Oskar encheu o pecaras, olha onde foi essa bola! De Jong vem pra ajudar, mas saiu, apertou a marcação, o Kral defende! E o Werder vem, na pressão, Tchalianoglu roubou! E agora pode ser contra-ataque do nosso time, arranca o De Jong pelo meio ali, pela esquerda, vem o Haki, puxou, espera a chegada, ninguém chegou! Ele tenta abrir no Mococo, tem condição de jogo, bela abertura no Vagnoma, chega na linha de fundo, ficou sem ângulo, rolou no Jinx, tentava o passe ali no Haki, tira a zaga, vem o nosso zagueirão, abrindo ali, olha o Armel como um ponta, como um armador, ele espera o Jinx chegar, manda nele, vem nosso centroavante, que golaço! Meus amigos, que gol foi esse? O Armel saiu como um Beckenbauer ali da zaga, saiu jogando, tabelando como um ponta esquerda, ele deu o passe no Jinx, que domina e fuzila o goleiro, que golaço! E é a lei que não falha, né meus amigos, a lei do ex não falha! O Jinx veio do Werder Bremen pra fazer história aqui no nosso time, 1x1! Vem o Werder, finalzinho de jogo, ai ai ai, bola rolada, Bayer trava bem! E é fim de jogo, meus amigos! Uma partida muito equilibrada galera, o nosso time teve chances pra vencer, mas o empate não saiu do placar! É galera, as estatísticas mostram o que eu falei do equilíbrio, né? Posse de bola cravada, 50 pra cada lado, 8 finalizações pra gente, 7 pra eles, o empate acho que foi justo aqui nesse jogo! E vamos lá pessoal, a arena do Schalke 04 agora será o palco para a nossa próxima partida, a gente vem de bons resultados, eu acho que é a primeira vez aqui nessa série que a gente tem um episódio sem derrotas do nosso time, né pessoal? Então vamos manter isso, então bora lá pra partida! Kelsenkirchen na Alemanha, é o palco da nossa próxima partida e é mais um confronto direto hein pessoal, o Schalke 04 também tá ali, na mesma faixa de tabela que a gente, então vamos lá, vamos tentar buscar uma vitória aqui! Tá saindo o nosso time, rolou a bola, vamos pra cima deles! Olha o bola do Hack, nos pés ali, do Tchalhanoglu, vem o De Jong, boa jogada, tabelando, que lance, que jogada sensacional, pegou o goleiro! Incrível como essa bola não entrou, a troca de passes insana ali do nosso time, vem o Armel, faz a falta e mata o contra-ataque! Olha o Bayern, boa antecipação do Bayern, sai na velocidade do nosso time, como o Koko, ele tentava o passe ali no Dix, deu certo, pode ser um contra-ataque mortal, dominou o Hack, pra fazer o gol, tá lá dentro! É gol do futebol clube anti-Bayern, Robin, Hack neles! Olha o Dix, foi garçom dessa vez, o Hack, com muita categoria, ajeitou pra canhotinha, matou o goleirão no contra-pé! É! O contra-ataque foi imortal, meus amigos, foi letal! Saímos na frente, Robin Hack é o sétimo gol dele, tá lá, 1x0 no placar! Vem chegando o nosso time pela esquerda com o Tchalhanoglu, ele viu a infiltração do De Jong, tenta achar o cruzamento na segunda, trave muito forte, ficou no Mucoco, rolou no Dix, rolou no Hack! Aqui! Pegou mal dessa vez, a jogada foi boa, a chance era boa, na marca do pênalti ele isolou! Olha a antecipação do Vagnoma, olha a antecipação do Vagnoma, mais uma arrancada do Mucoco, pelo meio, vem no Dix, vem no Hack, olha o De Jong, tá passando, que bola sensacional pro gol! Tá lá dentro! É gol de De Jong! Meus amigos, a troca de passes do nosso time, olha a categoria do Hack! Ele esperou, viu a infiltração do De Jong, rolou, o De Jong bateu bem, tirando do goleirão! Zagueirão, 2x0 no placar no finalzinho do primeiro tempo, praticamente último lance! Que resultado vai conquistando o nosso time! O intervalo de jogo, o árbitro encerra o primeiro tempo, por enquanto no placar! Saiu errado o zagueirão do Schalke, vem o Dix, partindo pra dentro, ele espera ali o Hack, chamou o De Jong, passando, ele bate! Na trave, que jogadaça! A bola explodiu na trave, vai disputar ali o Mucoco, ganhou, olha o De Jong pra fazer mais um! Inacreditável, essa bola foi pra fora! Subiu demais e saiu! Final de jogo, meus amigos, apitou o juizão e essa partida aqui foi muito boa do nosso time, meus amigos! Guerra de Venza tem um nó tático no treinador adversário, nosso time foi muito superior e conseguiu uma belíssima vitória! É pessoal, conforme eu falei, as estatísticas provam que o nosso time jogou demais, mais poste de bola, mais finalizações, resultado merecidíssimo! E galera, olha que maravilha essa tabela de classificação pessoal! Depois desses grandes resultados no episódio de hoje, avançamos bem aqui na tabela, chegamos à décima posição com 26 jogos e 31 pontos, meus amigos! Então a gente conseguiu se afastar bastante ali da zona de rebaixamento! O primeiro time da zona é o Augsburg com 21 pontos e a gente com 31 sobe 10 pontos à frente do rebaixamento, meus amigos! Valeu demais essa sequência de vitórias! Então comenta aí o que vocês acharam que nosso time embalou no campeonato, meus amigos! Que sensacional essa tabela! Depois de muitas derrotas, muito sofrimento, parece que agora sim o nosso time se encontrou no campeonato e na hora certa, né galera? E lá em cima, Borussia Dortmund e Bayern de Munique seguem uma briga dura ali pelo título e o Leverkusen correndo por fora, né? Tentando chegar e aquela vitória que a gente teve contra eles, hein galera? Olha só, eles teriam 54 pontos se eles tivessem vencido a gente o mesmo número de pontos do Bayern de Munique, né galera? Então, sensacional o episódio de hoje, muito positivo! Então comenta aí o que vocês acharam da recuperação do nosso time! Agora o nosso time pegou no tranco, né galera? Engrenou no campeonato! Então, no próximo episódio tem mais emoções! A temporada vai chegando próximo do final e o que será que vai acontecer com o nosso time, hein galera? Escapamos um pouco do rebaixamento! Será que dá pra sonhar com algo mais, meus amigos? O Leipzig é o sexto colocado e tá com 40 pontos! Será que dá pra sonhar com algo mais? Então comenta aí o que vocês acham! Então vou me despedindo por aqui, agradecendo demais a quem acompanhou, a quem vem acompanhando! Tamo junto demais, abração especialmente aos novos inscritos e nos vemos no próximo vídeo! Falou e fui! Tchau, tchau!